MÚSICA Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon e pessoal estamos aqui para o terceiro vídeo de A Prova de Tudo. E ontem, quer dizer, no vídeo anterior o Paulinho foi lá em cima buscar madeira para a gente, porque vamos fazer mais um bagulho louco daquele lá. E Paulinho ganha uma espada de Sharpness 1, então pega essa daí para você. Aí sim, já tem uma espadinha de Dima. E é isso mano, agora vamos fazer aqui o outro bagulho que a gente precisa. Vamos ver a receita aqui. Eu preciso da coisa, da Obsidian, dropa aí no meu pé. Joguei. É isso. Peguei a Obsidian, não, peraí, antes da Obsidian a gente tem outra coisa para fazer. Tem que fazer um bloco de Dima, a gente tem Dima o suficiente aqui. Já faço o bloco, dropei esse Dima e pega ele aí. Não, calma que eu tenho que fazer isso aqui antes também. Tem que fazer a estrela aqui. Pega a estrela, aí você coloca um aqui, um aqui. E vamos ter outra daquele bagulhão louco. Não, a gente vai ter essa picareta aqui infinita, ô Paulinho. Porque vai acabar ela de novo e eu vou fazer outra. Aqui, eu encontrei mais esmeralda, esmeralda que precisava, né? Não, meu, eu tenho muita esmeralda aqui já, tá de boa. É, eu vou sair quebrando tudo aqui e continuar. Aqui, é mais do verde. Ah, é isso. O verde que é a matéria-prima do bagulho louco. Mano, eu quero mais do amarelo. Eu quero sair pegando muito, tipo, muito, Paulinho. Pra gente fazer várias armaduras. Aí, mais do azul. Pra gente fazer várias armaduras e ficar de boa, tá ligado? Que daí a gente pode tretar, se, tipo, se acabar. Ah, nós tem mais, entendeu? E sem medo, né? É, sem medo. E outra, precisa de coisa também, mano. A gente precisava de mesa de encantamento. Porque eu tô com 24 de XP já. Tá, ó. Nossa, espero que o Pila em cima não precisa de pegar o ovo. É, então. Não, mas depois a gente faz isso. Relaxa, sai de menos. Olha isso, moleque do céu. Mais do verde. Verde. Mais verde. Eu já tô com sete verde já, mano. Já dá pra fazer de novo o bagulho. Só vai faltar de novo de imã. Quer dizer, eu acho que você tem, né? Tem oito. Tem oito? Então mais um Dima a gente já consegue fazer de novo outra picareta dessa. Tá, essas aí que demoram pra... É, eu acabei de ver que essas aqui é aquelas do bichinho, né? Aham. Não sei por que ele tá com o bichinho. Nossa, moleque tá dando muito bom isso aqui, mano. Isso porque a gente tá na camada seis, você sabe? Mais do azul. A gente tá em qual camada? A gente tá na camada seis. Ah, tem que ir pra descer e encontrar mais ainda. Ah, mas eu acho que a camada de baixo é mais difícil aqui onde eu... Aí apareceu lá, velho. Ferrou. É, mano. Mais difícil de encontrar é a ametista, velho. Não adianta. Ametista é muito chato, velho. É, isso aqui já era. Mas essa daqui é a mais chata de encontrar, pelo amor de Deus. Mais do amarelo. Aí você vai vendo aí o que eu vou deixando pra trás, mano. Tem coisa que eu não consigo olhar não. Tô só quebrando igual um louco. É, eu tô te seguindo aqui. Tô pegando também a redstone, porque é da XP. E aí a gente consegue cantar as paradas da hora. Mais do amarelo, velho. Meu Deus do céu. Esse amarelo aqui eu já tô com muito já. Amarelo, eu tô fácil, né? É, eu tô fácil. Mano, eu tô com 21 da amarela já. Daí a gente, obviamente, vai ter uma armadura apelona, né, mano? Aquela armadura apesona. Só tem que ter sorte pra ficar meio bacana aqui. Ah, não. Mas a gente vai ter tanta armadura que eu acho que não vai nem precisar disso. Nossa, aí eu peguei lava pra caramba aqui. Nossa senhora, Jesus do céu. Olha ali, olha ali, olha ali, tá vendo ali na frente? Hum, aí é do bom, hein? Vai lá buscar, vai lá buscar pra nós. Vou jogar a parada aqui, ó. Da hora. Ah, era uma. Tá bom, melhor que nada. É mais difícil de encontrar? É. Tem razão. Tá mais amarelo. É, amarelo é o que mais tem, Mike. Olha lá. Amarelo é o que mais acha. Deixa eu ver. Ó, tem muita amarela. Azul tô com bastante, tô com 12. Tô com 11 da outra. Mas amarelo é o que mais tem, mesmo. Que a gente mais achou. Amarelo é o que mais tem. A mais difícil, a mais precisa encontrar, que é a de força, é a mais difícil. Encontrei mais de regeneração. Vai aí, vai na bala aí. Mano, a gente precisa de diamante, velho. Pra fazer outra daquela lá, caso precise. Pra fazer é o que? É nove, não é? É, nove diamante. Daí esmeralda eu tenho e precisa de... Já tem um peridote suficiente pra fazer outra. Só precisa de um diamante e vai precisar dar obsidian também. Não quer fazer obsidian já, não? É, né? Eu fiz obsidian ali, eu pego ali. Ah, então você já fez? Então pega lá já. Que eu tô continuando quebrando aqui, então. Daí a gente já vai faltar um diamante. Achando um diamante, dá pra fazer outra. Daí a gente continua na tarefa aqui, que a gente vai fazer duzentas armaduras. Aqui é um e um diamante, né? É, falta um diamante só. Qualquer coisa também, Maicola. Será que compensa a gente ir pro Nether pra pegar XP? XP no Nether? É. Você acha que vira? Ah, então. Eu não sei. Só se faltar assim, mas... Ah, eu de verdade sei não. Acho que não precisa não, hein? É, então... Hoje eu tô level 27, mano. É, é. Que level que cê tá? Eu tô 13 aqui. Mas eu não tô quebrando nada, né? Mano, eu acho que nesses XP que a gente já tem, a gente já consegue fazer um Sharpness 5. Não, acho que não, acho que não. Não, eu acho que um 3 pelo menos dá. Pelo menos o Sharpness 3 dá. Mas eu acho que o Sharpness 5 vai ser difícil, mas dá pra fazer, hein? Não, pior que dá mesmo. É, porque a gente tá adiantado que essa gente... É, dá pra gente... Eu acho que dá pra fazer um Sharpness 5. Imagina, né? Com um Sharpness 5. Mano, ninguém ganha. Ainda a gente tem Lucky Block. É, a gente tem que lembrar que tem Lucky Block pra abrir, hein? É, tem 16 que eu digo aqui. Então, depois ainda tem que abrir seus Lucky Block. É, tem que achar um Dima, eu não achei até agora. Só um Dima, falta aqui. E o bagulho tá quebrando aqui. Achei mais do azul. Mais ouro. Deixa eu colocar esse aqui aqui, luzinha. Não tem que encontrar, mas eu tô perdidão. Mais do azul. Mais laranja. Mano, o Iron também eu tenho pra caramba de reserva já se precisar. Não, não, o Iron também tem bastante. Tá bem feito, né? Tem que pegar carvão, mano. Não, a gente tá faltando, não. Carvão aqui. Deixa eu já dividir esses carvão aqui. Pronto. Joga esse aqui pra cá, pronto. É, só tá faltando diamante, velho. Realmente, achei mais do Peridote aqui. Só o diamante. É, vai quebrar o bagulho de novo, Paulinho. Vai ter que fazer outro. Quebrou. Tô tentando quebrar aqui com o picareto. É, faltou um Dima, mano. Faltou um diamante. Eu não faço ideia onde você tá, Paulinho. Eu tô completamente perdido aqui. Então, porque fica tudo escuro, né, mano? Sim, mano. Tá tudo escuro. É difícil, mas... Pelo nick, eu acho que eu te achei aqui, ó. Aqui, ó. Te encontrei também. Boa, boa. Tá, mas vai faltar um Dima só. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir esses Lucky Blocks. Melhor opção que a gente tem. Quer abrir aqui embaixo mesmo? É, vamos abrir aqui embaixo mesmo, ó. Se liga. Se vim o quê? Se vim o Void, ele vai perder tudo. Não, mas calma, Paulinho. Muita calma nessa calma aqui, meu filho. Entendeu? Então, mas aí o Void, eu acho que ele te segue, Michael. O que é um Void? Abre tudo assim, ó. Tipo, o chão. E aí, como aqui já é o fim, né? Aí ele vai cair e vai perder tudo. Tá, então pera aí. Dá pra fazer o quê? Dá pra fazer aqui um chest, ó. E deixar longe. Então, me dropa o que você tem. É, e eu abro, né? Acho que é melhor. Pode ser. Me dropa os bagulhos importantes. Aí você coloca... É verdade. E coloca esses itens no baú, mano. Esses seus itens que você tá usando, tá ligado? Já era, vai. E vai lá abrir seu capacete. Você tá de capacete. Sim, sim, eu tô colocando as paradas, é. Moleque do céu, muito... Tá com muito... Trinta do... Do topaz. Meu Deus do céu, é muita coisa, gente. Tá, então eu vou colocar aqui, Mycola, ó. Vamos ver agora o Paulinho na abertura aí, tio. Poções! Já guarda no baú. Pegue e guarda no baú. Pegue e guarda no baú essas poções. Acho que essas poções aqui não vai mudar muito não. Só de speed, mano. É, gente, precisa de... Na verdade, a única coisa que eu quero mesmo aqui é... Dima, que é o que mais a gente precisa agora. Não, calma, você errou, daí. Não tá dando muita sorte, não, hein. Opa, peraí, né, dessa é bom. Pra quê? Eu coloquei ela 100%. Filé, hein, essa daí eu não lembrava, hein. Bala. Já tá vendo? É isso. Aí, ó, coloca aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar certo. Vamos ver. Bloco de ouro e mais coisa. Você consegue pegar aí, né? Eu tô sempre carenta. Eu também tô. Então, peraí, ó. Aqui, ó, coloquei ela aqui. Nossa, falar nisso, Maicola, a gente não vai ter regeneração, né, mano? A gente tinha que fazer umas maçãzinhas. É. Pode ser e pode não ser também. Eu tenho 12 ouro e eu tenho 22 ouro aqui comigo. 22? É. Mas eu nem tô nem aí pra isso, sinceramente. Se a gente tiver sharpness 5, força 2, nem maçã vai ajudar os caras. É. Pegar pelas costas, não dá nem tempo do cara comer a maçã. Porque, ó, já tem uma espada de sharpness 1 aqui comigo. Inclusive, tá novinha, eu não vou nem usar ela. Vou usar essa aqui de ouro. Pra não gastar. Aqui, ó, toma, toma uma dessa aqui só pra deixar com você aí. Não, não, tá de boa. Eu uso essa daqui, tá suave. Não, não, aqui, ó. Ah, tá, beleza. Vou pegar só a redstone aqui e eu vou abrir essas aqui também, Maicola. Então vai, marcha. Ó, armadura e diamante. Boa, moleque. Já guarda no baú que você vai ficar na bala. Eu vou vir aqui de longe aqui, ficar meio que desembocado aqui. Vai que vem alguma coisa aí. Ferrou. É, fica de longe. Um livro? Dá pra usar esse livro? Acho que não, Maicola. Não dá, eu acho, né? Nossa. Picareta. Picaretas ruins. Dá o medo de um bagulho que você cair lá embaixo. Tá, e pouca coisa pra fazer portal. Então tem quatro que ainda comigo. Então vai, abre aí, continue aí. Vou continuar. Ainda tem mais que você, não tem? Tem, tem oito aqui ainda. Aí, só passei. Ó. O que que veio? Enderchast. Boa, moleque. Já coloca quantos Enderchast? Vê o dois, ó. Toma. Dá aí os dois. Já coloca um aqui já? Ah, pode colocar, eu acho, hein, mano. Tá, eu vou pôr um aqui e já vou guardar esses itens aqui então já. Esses itens importantes aqui, mano. Nossa, aí sim, velho. Guardei já tudo aqui que importa de verdade. Toma, pega isso aqui, ó. Já abre essas outras. E o outro Enderchast que eu já vou deixar comigo. Guardar essa espada de jima aqui também. Pronto. Pode ir? Vai. Ó. O que que veio? Ah, maçã, maçã, maçã. Do capiroto? Não, não, normal. Tá bom. Melhor que nada. Você vai pegar aqui? Não, daqui que eu guardo o Enderchast. Ih, veio o Dima aqui, ó. O Dima que a gente precisava, chapa. Vem o Dima também. Cadê? Você pegou a coisa aí? A obsidian? Peguei. Coloquei ali, ó, no baú. Tá, deixa eu pegar aqui já os bagulho que eu preciso então. Só sete obsidian ali no baú. Tá, pega isso, isso e é isso. Vou pegar a obsidianzinha aqui também. E já vamos fazer mais uma daquela bagulho louco. Cadê? Vai dar? Pera aí, eu preciso achar a crafting table. Tem bastante madeira aqui também. Eu nem vi. Faz aí, faz aí então, a crafting table. Tá aqui, ó. Bota aí. Tá funcionando aqui, ó. Deixa eu já arrumar aqui o bagulho. Como que faz mesmo? Tem que fazer isso aqui primeiro. Coloca aqui. Aí, beleza. A gente tem que fazer mais o que? O bloco, né? O bloco de Dima. Aqui. Daí é uma... Não, pera. Tem tudo? Tem, 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 tem tudo. Aqui passei. Pronto, fiz outra. Terceira maquininha rápida dessa daqui que a gente faz. Deixa eu já guardar aqui nos bagulhos. Calma aí. Deixa eu guardar o resto das coisas no ender chest, né? Guardei tudo que é mais importante. Pronto. Você quer continuar abrindo? Falta quantas? Falta dez. Dez? Então abre, vai, marcha. Falta dez look bloc? Dez look bloc, aham. Nossa, tem bastante ainda. E essa daqui que você não abriu? Ah, tá. Você vai abrir. Com ela é dez. Deixa eu ver o que veio. É, coisa de ferro. Show. Aí ferrou, né? Que capeta. Aí foi, foi. Então continue, continue na abertura, que eu tô de olho aqui. Torta, comida. Torta? Ah, se tivesse um bolo, hein? Hum, a tarefa é bolo. Tipo, nem que tô afim de fazer essa tarefa, gente. Porque é uma tarefa muito... Tem chance de vir, hein, Michael? Uma tarefa muito difícil. É, tem chance. Não vale a pena essa tarefa, gente. É uma tarefa muito difícil. Pra pouco prêmio. É um bagulho de ouro, o prêmio. Peixe. Peixe. Toma. Aí. Flor. É, só não tá vendo nada agora. Nada, mano. O bagulho tá feio na situação. Meu Deus! O buraco veio em mim. Não, velho. Ele foi em você. Perdi a picaretona do mil grau. Ainda vai ter que fazer outra. Moleque, o buraco veio em mim, mano. Falei que ele é traiçoeiro, mano. Mano, como? Não faz sentido nenhum, ô Paulinho. É, então foi eu que abri, né? Tinha que vir em mim. Nossa, que nada a ver. Perdei uma picareta mil grau. Mil grau zona. O resto guardou? Tá tudo no ender chest, só que eu perdi o ender chest. Então o ender chest tá perto do C. Azedou. Vou ter que ir pra perto do C. Eu só não lembro como que eu chego aí, mas eu vou tentar achar. Meu Deus. Lascou. Não, ferrou muito. Nossa, velho. O negócio é traiçoeira. Nossa, traiçoeiraço, mano. Eu não devia ter... Nossa, eu devia ter ficado andando, mano. Agora pelo menos eu já sei que eu tenho que ficar andando quando acontecer isso. Pior que nem eu sabia disso. Nem eu. Eu também. Eu achei que em você, mano. Eu nunca vi isso acontecer. É a primeira vez que eu vejo isso rolar. Do bagulho no in-in. Pode mudar nem tempo quando é assim. Nossa, eu perdi tudo meus pão, mano. Perdi tudo. Só que os bagulhos mais importantes estavam guardados. Então tá de boa. Tá não, mas o pão eu tenho aqui, eu consigo dividir. É, tá suave. Isso aí é de boa, mano. Nossa, velho. O XP é mais forte. Que faia, mano. O XP é verdade. Nossa. Da maior sorte, a gente foi pro maior azar. Meu Deus do céu. Aí ferrou. Tá louco. Não, eu não esperava por essa, não. Mas, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui também. Demorou? Porque eu já não tenho mais muito que eu posso fazer. Eu vou provavelmente morrer por aqui, porque eu tô peladinho agora. Vou tentar achar o Paulinho aí. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Deu um azar agora aqui. Nunca vi acontecer isso. Mas é isso. Demorou? Beijão pra todo mundo. Valeu quem ficou aí até agora. Valeu, valeu. Fui.